A sala do Focus Workplace Solutions foi pequena para albergar empresários de vários setores da esfera angolana na noite desta quinta-feira numa promoção da LM Assessoria de Eventos. Com bastante cordialidade, os presentes debateram vários assuntos com realte para a importância do network nos negócios para a satisfação da mentora do projeto, Leonora Martins. 90% satisfeita com a realização deste evento. Nós criamos aqui a ideia de trazer as pessoas profissionais para saírem daquele contexto de eventos corporativos serem só preletores, nós ouvirmos sem darmos opinião. Nós desformalizamos esse conceito e demos a abertura para as pessoas participarem. Como podem perceber aqui, as pessoas dão opinião, discordam dos outros, arranjam soluções, aprendem e fazem contactos. Então, eu particularmente estou muito satisfeita, a minha equipe também e com certeza atingimos os nossos objetivos. Para Dilson Camacho, o evento foi muito bem conseguido, porquanto muito se aprendeu com a troca de experiências. Com nota positiva, tivemos ali uma conversa quente e é interessante, existe essa divergência de ideias, mas nota 100, a LM, na pessoa da Leonora, por ter conseguido congregar profissionais das mais variadas áreas, para estar aqui partilhando noções à volta do network e à volta da rede de contactos, porque é importante que nós discutimos muito mais a qualidade das relações que vamos tendo enquanto pessoas dentro dos negócios. Para estas duas empresárias, eventos do género tendem a acontecer mais vezes, visto que contribui para o aprendizado da classe empresarial angolana. No entanto, estamos aqui para ganhar experiência. O pouco que já conseguimos, desde o primeiro momento que cá estivemos, saímos daqui 100% satisfeitas. E eventos como esse vão demonstrando mais clareza das coisas, nós vamos aprendendo mais, conseguimos também transmitir às outras pessoas que estão a começar. E no entanto, estamos a aproveitar, a beber de pessoas que estão no ramo, mais anos. O responsável máximo da Proimóveis, Kleber Correia, considera que Angola cresceu bastante no capítulo do Martin, com o advento das redes sociais. O advento das redes sociais desperta nas pessoas um caminho, que depois elas têm que buscar. O marketing que existe hoje é de uma qualidade completamente superior ao que existia e inferior ao que existirá. Isso aí é notório. Já o responsável da Focus Workplace Solutions, felicitou a brilhante organização, ao mesmo tempo que deixou aberta a realização de outros eventos. Estamos aqui para isso, para fazer um pouco isto e cultivar essa cultura de workplaces, de business center e de co-working, que facilita e ajuda a todas as empresas e trabalhadores e clientes a melhorar os seus ambientes de trabalho. Vale frisar que a TV Belas, que cobriu a atividade, esteve representada ao mais alto nível. A LMS Acessoria de Eventos realizou com sucesso Business After Work, subordinado ao tema, a importância do network nos negócios. TV Belas, a Beza Lusa, que cerca um gol.